Este é o Papo com o Pancho, é um programa semanal que eu mantenho geralmente no Facebook e no YouTube. Toda semana eu converso com alguém lá, faço uma entrevista geralmente de uma hora com alguém. Na semana passada eu falei com o Daniel de Oliveira, nosso ultra atleta, um cara que passa 23 dias nadando, correndo e pedalando, um cara meio doido, meio insano. E quem quiser conferir está lá no Facebook, no YouTube, do Pancho com BR, arroba Pancho com BR, para quem não segue, siga lá e esteja atento também aos outros entrevistados que eu terei nas próximas semanas. Geralmente o Papo com o Pancho vai ao ar na terça-feira, dessa vez não aconteceu, foi agora na quinta-feira e excepcionalmente eu estou fazendo ele aqui no Instagram, na semana que vem provavelmente eu vou voltar para o Facebook e para o YouTube, mas como esse aqui é o ambiente do Rafa Silva e eu também precisava fazer uma live no Instagram para ver como é que está isso aqui, porque faz tempo que eu não fazia, então eu decidi fazer essa entrevista aqui pelo Instagram. Vamos chamar agora... Gente, aproveita ali aquele cartãozinho lá da transmissão ao vivo para fazer perguntas para o Rafael Silva, para mim, para quem vocês quiserem. E aí? Tudo certo, cara? Cara, eu estava com certeza. O meu Deus, onde você está agora? Eu estou em casa, cara. Estou aqui, estou no escritório ainda. Cara, sério, eu cheguei correndo. Eu estava num podcast lá no Centro de Innovação agora, até com o Rony lá do Spot Café. Estava lá batendo um papo com ele lá, eu, ele e o Alisson. E aí, cara, fui correndo, fui levar ele lá na Alameda. E aí disse, cara, não vou chegar a tempo. E aí o meu celular sem bater ia. Eu disse, meu Deus, cara, vai dar tudo errado. E deu tudo certo. Com o trânsito que está na Alameda ainda, né? Cara, eu fiquei de cara. E a sorte foi que ele foi muito educado e disse, meu Deus, me deixa aqui no hospital e tu já pega aqui a Boa Vista, né? Não sei o nome exatamente. Tu pega e já sai lá na... O Bom Retiro. O Bom Retiro. Sai lá no Humberto de Campos. O Bom Retiro. Exatamente. Exatamente. Rafa, obrigado por aceitar o convite. Faz tempo que a gente não conversa, né? O Rafa, eu vou contar a história dele do que eu tenho de contato contigo, né? Porque é muito pouco, na realidade, né? A gente devia conversar mais, na realidade. Mas o Rafa apareceu no Instagram, de repente... Pessoal, vocês que estão escutando, não é por falta de provocação, tá? Não é por falta de provocação. Não, não. Eu brigo muito com o Pancho, cara. Vamos tomar café, vamos falar. De jeito nenhum. Esse ano de pandemia sacaneou a gente também, né, Rafa? Pô, é uma... Enfim, mais uns pouquinhos a gente vai retomando a normalidade. Espero. O Rafa apareceu no Instagram pra mim. Eu não lembro de ter te conhecido antes do Instagram, Rafa. Sério mesmo. Não. E eu comecei a ver, falei, cara, um investidor. Aí comecei a falar de empreendedorismo, de inovação. Pirâmide. Já tem pirâmide, já, né? É! Mas, sabe, Rafa, eu olhei desconfiado a primeira vez, cara. Eu pensei, quem é esse cara? Quem é esse doido aí? O que que ele quer? Né? Principalmente essa pergunta que a gente faz. O que que ele quer com isso? Quando é que ele tá ganhando? Por quê? Exato. Geralmente a gente pensa assim, né? Que as pessoas estão tentando tirar uma vantagem de tudo isso, né? Essa é a provocação sempre. E a nossa cultura traz isso pra gente. Desconfiar, verificar. Principalmente o modelo pavão, né? Que é mais ou menos isso que eu faço, né? Esse modelo pavão. Se ele é uma coisa que dá uma certa... Putz, não, cara. Deixou me distanciar antes. Coloca o pé atrás, né? Exatamente. E depois vê o que que é. E isso é bom. É uma forma de a gente ter um cuidado, né? Exatamente. E é engraçado que o teu rosto pra mim era familiar. Eu te confundia com outra pessoa. Eu pensei, será que é? Não, não é. Enfim. Ficava uma coisa aí meio estranha. Até que quando eu saí da NSC, isso foi em abril do ano passado, março, não lembro exatamente. Isso. O Rafa foi uma das primeiras pessoas que me chamou. Pô, vamos conversar um pouco, já que estás livre agora. Como se eu não pudesse conversar antes, né? Podia também, enfim, não tem nada a ver. Mas era sensível, né? Pô, tu tá saindo de uma emissora que tu tava há tanto tempo. E pra mim foi muito incrível quando tu aceitou o papo, que pra mim era algo muito sensível. Falei assim, cara, será? Eu acho que ele não vai deixar eu falar da metade do que eu quero falar. E tu, cara, foi muito lindo. Imagina. Muito tranquilo, né? Pelo amor de Deus. Não tenho o que esconder, né? Não tenho o que... Imagina, não existe nada disso. As pessoas acham, ah, um grande conglomerado de comunicação, deve ter um monte de coisas. Não tem nada. Não no meu nível, pelo menos, né? Enfim, a gente conversou bacana. Naquele dia, fizemos um bate-papo, né? Tu tava em Las Vegas naquela época, né? Tava em Las Vegas. Eu tava com uma situação de que eu não conseguia voltar, porque eles tinham cancelado o meu voo. E tavam querendo cobrar 20 vezes mais a passagem pra mim voltar. Então eu tava naquela briga com a companhia aérea, a sorte que minha irmã mora lá. E aí, cara, brigar e ficar dentro de casa lá, em Blumenau, é uma coisa. Ficar aqui, a minha irmã, né? Tem uma condição legal, né? Viver numa casa legal. Pensei, cara, vou ficar aqui com ela, né? Então eu moro em apartamento no Brasil. E eu pensei, cara, eu tô numa casa, eu vou passar aí um pouco melhor. E deu certo, foi bom. Bacana, bacana. E eu, naquela época que tu me chamaste pra esse papo, a primeira coisa que eu fui ver, eu falei, quem era esse cara exatamente? Porque eu já tinha acompanhado, mas eu não sabia exatamente. Aí eu fui dar uma fuçada e tal. E eu lembro bem, Rafa, que eu vi que tu tinhas... Deixa eu pegar minha água agora, que me deu sede também. Te vi tomando água aí, sei lá que tá se tomando, mas enfim. Bico, eu lembro que tu tinhas uns 2 mil seguidores, 2 mil alguma coisa, assim. Eu comecei faz... Cara, faz... Verdadeiramente comecei faz uns 2 anos, finalzinho em 2019, ali. No Instagram. No Instagram. Não só no Instagram. O LinkedIn eu já fazia desde 2014, né? Lá eu tô com 22 mil seguidores. Mas o Instagram... E assim, pra LinkedIn, pra quem não conhece muito, cara, é uma dificuldade, né? Não é tão simples assim a comunicação, existe pouca engajamento lá. E graças a Deus, depois, né, fazer, 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 fazer e fazer. Hoje em dia eu tenho um engajamento legal e o LinkedIn é uma ferramenta muito forte pra mim com relação ao que eu faço, né? Tem a ver... Que legal. E o Instagram foi novo. Desculpa. Tô te cortando. Não, não, não. Não tá te cortando. É que você tem que me deixar, que se não... Eu quero me monopolizar. Faz tempo que eu não faço uma live no Instagram. Eu tenho... Não mudou muita coisa, mas não tem outro jeito de ficar vendo os comentários que não seja deslizando aqui com o dedo pra lá e pra cá, né? Não, acho que não. Tu consegue travar algumas coisas, às vezes uma pergunta, alguma coisa assim, mas... Aham. É que eu sou meio velho, né? Enfim. Somos dois, cara. Eu adoro teclado e mouse. Quando eu tenho que ficar aqui só rolando as coisas, eu fico meio perdido. Mas, enfim, faz parte. Um monte de gente entrando aqui, chamou pro café. É, bom, o pessoal aqui comentando. Eu tinha visto um comentário aqui agora. Quando acabar, guardem cópia desse papo, amigos, diz o Alisson Darunha. Será que a gente vai falar coisa que vai ser lembrada, vai ser vinda aqui a 10 anos? O Alisson é meu host, junto comigo é host lá no podcast. E, assim, cara, às vezes a gente fala o que tem que falar, né? E isso, de certa forma, pode ser meio provocador, né? Então, é claro, aqui a gente tem que, às vezes, manter um certo decoro aí, mas não, cara, eu gosto de falar aquilo que eu penso e eu já percebi que tu é muito parecido comigo. Então, cara... Sim, 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 sim. Pri Amor, com energia boa. Que bom, ó. Legal. O Otone também tá aqui acompanhando a gente. Ah, bastante gente aqui. Ruber, Léo Alegre, tá aí. Fala, Léo. Legal. O Alisson Darinho. Fera do jornalismo com fera do empreendedorismo e criação de conteúdo. Olha, Alisson. Então, essa aí eu vou mandar um pizza aqui, tá? Isso aí foi um merchandising. Quanto que a gente tem que pagar pro Alisson, Rafa? Cara, foi combinado cenzão, tá? Cada um vai ter que pagar 50. Manda um pizza nele. Tá bom. Beleza. Quando a gente fala isso, vem isso direitinho. Rafa, vamos começar. Eu quero começar. Na realidade, sim. Eu vou começar do início, cara. Eu não tenho como... Eu tenho muita curiosidade em te conhecer um pouco mais. Então, eu vou fazer as perguntas básicas. Então? Eu até lembrei, assim, do meu projeto Rosto por Dia. Pra quem não sabe, tem um projetinho parado, mas que logo, logo deve reiniciar, assim que a pandemia, principalmente, der uma melhorada. Que é o rostofugia.com.br, onde eu faço pequenas biografias das pessoas aqui de Blumenau. Anônimos. Pessoas conhecidas. Enfim, um monte de gente. E qual é o teu nome completo, Rafa? Rafael Silva, só? É Rafael da Silva. Eu sabia que eu tinha visto esse da Silva em algum lugar. Ele é da Silva. Eu fiquei em dúvida. Ele é Rafael da Silva. E eu te confesso que, cara, eu tinha muita vergonha do Rafael da Silva. Porque eu não faço a mínima ideia. Mas isso é alguma coisa que lá atrás deve ter criado isso. E eu tinha muita... Eu implantei que tem que ser Rafael Silva e Rafael Silva e Rafael Silva. Inclusive, dois... Um, meu primeiro filho, eu tirei o da. Então, foi Luca, Fontana, Marquesan, Silva. Tirei o da. E nos gêmeos que vieram depois, eu não tive mais essa possibilidade. Não me deixaram tirar o da. Cara, eu era aquela coisa de criança pequena, de jovem, não sei o quê. Mas eu não sei porquê. Eu não gostava do da Silva. Não sei porquê. Mas se eles quiserem, eles vão poder tirar depois, eu acho, né? É, aí vamos saber. Quase virou uma guerrinha interna de famílias. Mas por quê? Que história é essa? Uma família é isso? Não sei. Tu és da Silva e não Silva. Sim, sei como é que é. Sei como é que é. E tu nasce aonde? Aqui no Menal mesmo? Na Simba Menal. Cara, eu nasci em 78, em julho, dia 21 de julho de 78. Sou câncer. Não sei se isso funciona pra todo mundo, mas pra mim eu acho que não funcionou. Eu fui uma vez leido e, cara, não tem nada a ver comigo. Mas teu ascendente deve ser forte, então. Dizem os autólogos que... Qual é o teu ascendente? Tens ideia ou não? Não faço ideia. Não sei absolutamente nada. Não tens nem ideia. Vamos fazer... Larissa Guerra. Larissa não deve estar ouvindo a gente, mas Larissa Guerra, se ela estiver aqui, faça o mapa astral do Rafael. Vamos fazer o mapa astral do Rafael pra mim pra dar o ascendente dele. O que eu preciso saber. Legal. Ela só vai precisar saber do local de nascimento que é Blumenau, a hora do nascimento, tu sabe isso? Não. Não faço ideia. Não faço ideia. Não tem nem ideia. Vai pesquisar com tua mãe, então. Depois a gente vai fazer esse mapa astral. Vamos ver se ela vai descobrir qual é o horário. Rafa, 78, em que bairro vocês moravam quando você nasceu? Ah, boa pergunta. Isso eu não sei dizer. Não faço a minha ideia. Cara, eu tenho um problema grave de memória, mas grave mesmo, assim. Inclusive o Alisson que tá aqui, muitas pessoas me lembram muitas coisas que eu não lembro, né? E eu acho isso, sei lá, não sei o porquê. Nunca usei droga, não é isso, mas, cara, deve ser alguma loucura. Ou talvez porque tem tanta coisa que passa pela nossa cabeça, tanta coisa que a gente tem que fazer no dia a dia por tanto tempo que a gente vem fazendo, eu acho que, sei lá, talvez algum lápis é o que eu tenho. Então, não sei, eu morei muito tempo na Velha, junto com os meus pais, Vila Nova também. Estudei no Santo Antônio a vida inteira, né? Até meu pai parar de pagar o ensino porque eu não estudava, odiava estudar. Então, essa foi mais ou menos um pouco ali do começo, assim, odiava a escola. E teu pai é o Isidoro, é isso? Meu pai é o Isidoro, cara. Pra algumas pessoas famosas, Isidoro, até hoje recebi um direct de um cara falando assim, meu Deus, eu acabei de ver que teu pai é o Isidoro, eu vou te seguir duas vezes. Isidoro, pra quem não tá entendendo, o Isidoro é do Isidoro Automóveis, né? O teu pai é muito marqueteiro, né? O nome dele é muito conhecido aqui na cidade. Assim, meu pai é o meu herói. Esse cara, ele é... Ele, depois meu avô, mas ele, assim, é um cara absurdo. O que esse cara construiu na jornada dele com relação a pessoas, com relação a relacionamento, é muito invejável, né? É um cara que se doou muito pelas pessoas e se doa ainda fortemente. E, olha, é difícil até de falar dele, assim, porque ele realmente, pra mim... E eu tive muita sorte, né? O brinco que eu ganhei na Mega Sena quando eu nasci, filho dele. Então, isso, pra mim, foi muito importante. E isso é uma provocação. Quantas pessoas não têm isso? E eu gosto de fazer hoje o que eu faço, porque, de uma certa forma, eu tô retransmitindo aquilo que ele me transmitiu, né? Que muitas pessoas, às vezes, não têm. Às vezes, tem uma família que é um pouco mais associada, ou não tem um pai, ou não tem isso. Eu adoro esse trabalho que hoje eu faço. Que é uma retransmissão. Nada mais, nada mais. Não criei nada, assim. É uma retransmissão daquilo que meu pai fez a vida e continua fazendo. Ele é meu herói. Tu disseste que ganhasse na loteria, nascendo onde nasceste, né? Na família que nasceste. Exato. Muita gente que acredita em reencarnação, Rafa, eu acredito, e por isso tô falando sobre isso, diz que em determinado estágio da nossa evolução, a gente tem como escolher, determinar onde é que a gente vai nascer, o que a gente vai fazer. Tu acreditas nisso? Cara, não. Não sou um cara muito crente, pra falar a verdade. Acredito que a gente tá aqui entre, né, eu acredito muito naquilo que tu faz e aquilo que tu recebe, de certa forma. A nossa prisão, o céu e o inferno, tá muito ligado à terra, eu acho que é um pouco disso aqui, mas não sou um cara muito religioso, não. Eu acho só querer fazer o bem, acredito ter uma energia forte que nos liga com tudo e com todos. E fazer o bem que a colheita vem, né. Eu adoro falar do tempo. Eu acho que o tempo, ele é muito importante, né, muito importante. É o tempo que vai dizer quem tu é, é o tempo que vai dizer aquilo que tu faz tá certo ou errado, é o tempo que nos dá as respostas. Isso eu acredito muito no tempo, assim, eu acho que o tempo, ele tem uma sabedoria ali muito legal. Eu não era essa pessoa na escola, nunca fui, não conseguia falar com as pessoas, né, mas aí, mais uma vitória do meu pai, né, de conseguir me transformar num ser comunicável e desde lá eu senti muito isso, assim, cara, o tempo, o tempo, eu percebi que o tempo me trazia as coisas que eu tava buscando, assim, eu sou muito acelerado, mas eu percebi muito sim, algumas coisas eu tinha que, eu tinha que deixar o tempo tomar conta. Desculpa, eu tô monopolizando aqui. Como é que tá pra ti? Eu quero saber, eu queria, eu tava antes aqui, sentei um pouquinho, lavei o rosto, como é que tá pra ti essa jornada? Queria escutar também, se tu me permite. Eu tô evoluindo ainda, Rafa. A pandemia me deixou numa encruzilhada, na realidade, eu ainda, lógico, a gente tem que deixar, tentar esquecer um pouco, manter os cuidados e tocar os projetos pra frente. E é isso que eu vou começar a fazer esse ano agora, entende? O que eu não fiz ano passado, eu com certeza vou fazer esse ano. Mas eu vou devagar, eu sou um pouco devagar, na realidade, eu tenho esse problema, não sou que nem tu que és acelerado. Eu tenho fases de aceleração e fases de desaceleração e recolhimento, até, vamos dizer assim. Eu acho que eu passei por uma fase de recolhimento e agora eu tô saindo dela. Então, acho que vai ser bacana. E vai sair com mais sabedoria, né? Porque nessas fases a gente aprende mais, a gente luta mais. É, eu acho que a gente pode dar um equilíbrio melhor, assim, apesar, por exemplo, se eu tiver numa fase de recolhimento, eu talvez teria que lutar um pouco contra isso. Mas respeitando ainda essa característica, né, de alguma forma, mas não deixar que isso atrapalhe a tua vida, né? Isso é importante, né? E eu ainda faço com que isso atrapalhe um pouco a minha vida, isso é ruim, mas eu tô aprendendo, aos pouquinhos eu tô aprendendo. Eu vou te dar um... Ah, mas tu és meu entrevistado hoje. Eu só vou te dar uma dica, eu odeio a palavra dica, né? Mas eu vou dizer, cara, traga pra perto de ti pessoas com uma aceleração um pouco maior, já te provoquei, já te falei sobre isso e falei, cara, às vezes esse... Tu é um gênio, né, e esse gênio precisa de um outro... Como é que eu posso falar isso? De uma outra parte, né, dessa tua genialidade. E se juntar a isso, cara, tu tá ferrado, assim, é o que eu acho muito sobre isso. Eu tenho em casa uma pessoa fantástica, ela sempre me apoia demais, Isabela, é muito muito, muito apoiadora e incentivadora. E, de fato, assim, acho que desde que eu saí da NSC eu percebi que um dos caminhos, um dos caminhos que eu até gostaria de trilhar bastante é com parcerias, assim. Legal. Então, é isso que eu quero encontrar, pessoas realmente que me façam sair do conforto e fazer coisas diferentes. E as coisas elas vão aparecendo. Olha que doido. Imagina quão incrível seria pras pessoas que estivessem estudando jornalismo poder escrever pro Punch. Ou através do Punch, tendo Ghostwriter, te ajudando nessa jornada. Ou, vamos lá, o cara, o rosto por dia. Imagina 10 pessoas trabalhando contigo, junto, na parceria, 10 filhos teus, né, fazendo esse trabalho de um scout, das pessoas, tentando ver a melhor história. Cara, isso pra eles, só de tu olhar pra eles e dizer, cara, vem comigo, 90% já me já na calça. Então, cara, faz uma provocação. Bem lembrado. Não, bora, Lina. Às vezes tu não percebe a genialidade que tu tem. Mas, mas, desculpa. Rafa, a gente já falou que tu nasceste aqui em Blumenau. Não, tu vai falar, claro que vai falar, mas vai responder as minhas perguntas. Tanto assim. Nasceu em Blumenau em 1978, o ano que eu cheguei em Blumenau, hein. Detalhe, 78 também, em fevereiro de 78, deve ter nascido em julho, já que tu és canceriano. Julho, julho? Nasci, 21 de julho. Em julho, né? 21 de julho. Dois meses depois que eu, eu nasci no dia 21 de maio. Estudaste toda a tua formação no Santo Antônio? Como eu também. Também passei minha vida inteira lá no Santo Antônio. E a formação acadêmica foi por onde? Não fiz. Cara. Não fizeste? Eu reprovei duas vezes no Santo Antônio. Na primeira, né, meu pai aceitou. Achou tudo beleza, tudo certo. E aí eu estudei com a minha irmã. Minha irmã tinha reprovado. Aí minha irmã se distanciou de novo. E aí, na segunda vez, cara, meu pai falou, não dá, né? Não tem mais condições. E aí eu fui trabalhar com meu pai. Trabalhar, né? Entre aspas. Por mais que tá lá com ele. Exatamente. Então, cara, essa, na segunda vez, ele não aceitou, né? Obviamente, não deve ter aceito já nem na primeira. E assim, de verdade, eu realmente me escondia. Eu não queria, não fazia sentido pra mim. Por muito tempo isso foi uma sombra, uma cicatriz mental. Porque como eu trabalhei com veículos e eu construí um negócio grande, vamos colocar assim, eu tinha contato muito com diretoria dos bancos. Eu viajava com os diretores de banco, ia pro México com eles. E eu tinha uma vergonha absurda de, durante as conversas, eles abordarem, né? Mas tá, mas tu tem tanto conhecimento, né? Qual foi a faculdade que tu fez? E a resposta sempre pra mim era muito desastrosa. Eu não fiz, eu estudei. E realmente não, cara. E fui trabalhar? Nunca me formei. Nunca me formei. Nunca nem... Eu fui entrar numa faculdade agora com o Cris e a Cranberg me convidou. Vou dar uma palestra, vou dar uma palestra pros professores da FURB sobre inovação agora. E essa vai ser a primeira vez que eu vou entrar numa faculdade, a não ser pra votar. Mas isso te incomoda ainda, Rafa? Me incomodou. Não me incomoda mais. Não te incomoda mais? Não, hoje não, hoje não. Hoje não. Não me incomoda. Me incomodou por um tempo, né? Sei lá, acho que até uns oito anos atrás, eu acho que se tu tivesse feito essa pergunta, eu ia te falar de uma forma um pouquinho constrangedora. Hoje, não, hoje não. Hoje eu percebo o meu valor. Eu acho que consigo rir de tudo isso. Acho que essa é a grande valor que a gente carrega na jornada. A grande maturidade, na minha opinião, é quando tu começa a poder rir de si mesmo. Então eu começo a rir de tudo isso, com relação a isso. Não estudei. Sou ignorante da academia. Mas eu tenho muito conhecimento na prática e isso me ajuda bastante. Inclusive, pô, eu dou aula de treinadorismo na Fundação Fritz-Miller. Pô, sabe? Outras coisas me trouxeram. Esse ano que passou, eu fiz uma coisa que eu sempre sonhei. Tem vários treinamentos em Stanford e é uma faculdade que sempre me chamou muita atenção. Sempre quis que meus filhos estudassem lá. Não sei se vai acontecer ainda. Meu filho estudou dois anos fora, nos Estados Unidos. E eu quis sempre fazer alguma coisa ligada com eles. E esse ano que passou, eu fiz um treinamento de negócios escaláveis em Stanford. Mas foi só pra poder colocar lá no LinkedIn e dizer, ó, tem uma faculdade. Não é uma faculdade, tá? Que é só negócio de escalagem. Mas, cara, tem só um selinho lá dizendo, cara, eu estudei por pouquíssimo tempo num colégio de renome. É até vergonhoso falar isso, mas eu não tenho problema. Não, imagina. Mas eu acho que pra muita coisa o conhecimento da academia não agrega tanto quanto o conhecimento da vida. E eu acho que tua trajetória mais ou menos mostra isso, Rafa. Deixa eu só botar aqui rapidinho um pessoal comentando aqui. Um pessoal conhecido, um pessoal chato. O Charles Schwank. Charles Schwank, cara. Eu amo esse cara do país. A vida é um baita aprendizado. O Charles é sensacional. Sabe que eu fui assessor de imprensa da Associação Empresarial, né? Da CID. E justamente na época da transição do Celso Ziff para o Charles, né? Como diretor executivo. Então eu trabalhei um pouco com o Celso Ziff e trabalhei bastante com o Charles. Gente, boníssima demais. E eu tinha um preconceito com o Charles. Eu pensava, cara, esse cara aqui... Por quê? Eu preciso falar e o Charles vai estar aí. Eu quero que ele ouça também. Eu falei assim, cara, muito estranho. Esse cara aqui, né? Pô, ele falando de inovação. Ele que idealizou. Ele foi um dos caras que idealizou. Mas eu nunca tive contato com o Charles. Aí depois que eu entrei ali no Centro de Inovação e no Gênes. Cara, a gente... Assim, eu não sei quanto a ele, né? Mas eu, pra mim, cara, eu me apaixonei pelo ser que ele é. De uma humildade. Ele tem uma humildade, assim, que transborda. Né? A gente tá fazendo reuniões... É verdade. Isso é verdade. Ele constrói a ata, sabe? Uma coisa que ele não precisa mais fazer. Sim. Ele faz. Ele é um cara que tem uma humildade absurda. Então... E escuta. Aí vocês pedem pra ele tomar um café pra ele me escutar. Cara, eu preciso que tu me ajude nisso. Olha, a gente precisava aprender a clonar o ser humano só pra poder clonar caras como o Charles. E conhece muito. O cara tem um envolvimento com a comunidade desde a adolescência, assim. É impressionante. Na política, no empreendedorismo. É impressionante. Charles, grande abraço. Cara, eu tenho que ainda ver a banda Folha tocar esse ano que eu não vi isso ainda. Vai tocar no Cibita. Tô convencendo ele. Tô convencendo. Ainda não. Ainda não tem data. A Ana Blanco tá falando aqui. Dupla Fantástica, Charles e Pancho. Eu cheguei lá e acompanhei a gente bastante na época que eu tava lá na Cib. O Robson do Isidoro Automóveis tá aqui também. Boa noite. Grande abraço pra vocês, ó. Mais uma porrada de live, Robson. Quem mais é? O Niren tá aqui. Eu nunca sei pronunciar o sobrenome do Marco Niren. Não, ninguém sabe. Nem ele, tá? Marco Noy. Marco Noy. Noy. Alguma coisa assim. Noy. Ah, é Noy, claro. É alemão, cara. É Noy. Noy. Acho que é Noy. Noy. Deve ser. Noy. Deve ser. Claro, claro. Mais uns minutos e o Rafa convence o Pancho a programar. Marco, me ajuda, cara. Pelo amor de Deus. Esse também é um cara incrível, cara. E esse... Esse se conhece há muito tempo. Tem um conhecimento absurdo na parte de área comercial mesmo. Esses dias eu encontrei um cara. Vou até falar o nome, o André, da Orquideb. Ele falou, cara, o Marco transformou a minha vida. E realmente, cara, parabéns, Marco. Eu vou aproveitar que é o teu espaço e vou poder falar o que eu falo aqui. Então, cara, Marco mais uma coisa. Manda ver. Manda ver. Parabéns pelo teu trabalho que tu faz aí com a comunidade do ecossistema, principalmente de tecnologia. Tu realmente é muito bom naquilo que tu faz. Deixa eu tirar meu gato. O Marco... Deixa ele aí. Qual o problema? Não, ele tá balançando o meu... O Marco, se eu não me engano, o Marco é irmão de três. E eu conhecia os outros três irmãos dele. O Adler, o Tony, o Antoninho, e a Maria Rosângela, alguma coisa... Eu não lembro agora o nome da irmã dele. Enfim, mas eu nadava no Ipiranga nessa época. Quando tu nasceste, eu tava lá no Ipiranga nadando, aprendendo a nadar. Junto com o Adler. E eu fiz parte da equipe de natação do Ipiranga. O Adler, gente boníssima, grande companheiro. E o Marco eu fui conhecer quando ele trabalhava na Filter. ano 2003, se eu não me engano. Ou 2002. É, ele era programador. E eu fui lá. Na realidade, eles tinham o domínio octoberfest.com.br. Que doido. Era registrado por eles. E a empresa era do Beto. Um cara, Beto Zip, um cara sensacional também. Gente boa pra caramba. Conheço a família inteira também. E na realidade, eles me chamaram um ano pra fazer. Pra tocar o conteúdo do octoberfest.com.br. Que legal. Eu fiz um ano. Foi uma loucura. Foi uma loucura. E o Marco, então, era o programador. Então, todo dia eu tava lá atazanando ele pra mudar alguma coisa no site. Foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. Foi no ano que a Patrícia Líderes, nossa atual secretária de Educação, foi rainha do octoberfest. Certo. Você lembra bem. Talvez essa experiência não foi tão boa pra ele, né? Porque tu fazia ele trabalhar mais. Pode ser, pode ser. Enfim, depois cruzei com ele várias vezes. De vez em quando a gente tá se batendo. É muito, muito legal. Rafa, foi trabalhar com teu pai, mas que evolução teve esse trabalho com teu pai? Como é que tu chegaste a ser o investidor, Rafael? Foi depois de trabalhar com teu pai? Me conta um pouquinho. O Rony me perguntou isso. E como é que nasceu esse negócio chamado Israel? Aí, daí, o que aconteceu foi que... Pois é. Pra que o pessoal não saiba, né? Ele é... O Rafael é CEO da Israel Capital. É isso? Isso, da Israel Capital. Só deixa eu dar um oizinho aqui pro Manuel também. O Manuel que tá aqui. Acabou muito fechar negócio eu e ele entre as empresas ali. O Manuel que tá aqui assistindo. O Manuel Victor, o cara também do bem. Eu fui trabalhar com meu pai. Cara, despretensiosamente, pouco. Era realmente uma brincadeira pra mim. Uma grande brincadeira. Eu tava lá mais pra passar o tempo do que trabalhar. E isso se continuou por muito tempo, né? Por muito tempo. Não sei te dizer exatamente o tempo que aconteceu. Até 2002, por ali, a empresa do meu pai começou a passar por um problema, na realidade, de um familiar que tinha dado um golpe no meu pai. E ele começou a criar um... Entrou em parafuso, basicamente. E isso fez com que todo aquele sonho dourado, toda aquela proteção que eu tinha, né? Que eu nem... Sei lá, acho que nunca ninguém tinha me cobrado nada. Nunca tinha feito absolutamente nada. Comece a se transformar, né? O meu pai entrou numa certa depressão. Eu tinha um dinheiro guardado, né? Que eu sempre fui de guardar dinheiro. Sempre fui de economizar. E esse dinheiro guardado entrou pra operação. E na época, em uma conversa com um tio meu, que foi um dos provocadores com relação a isso, ele disse, cara, tu tem tanto... A gente conversou porque a gente ia fechar a empresa. E como a gente ia lidar com esse fechamento? E meu tio já tinha fechado uma grande empresa. E aí, a gente foi lá pra tentar entender como é que esse... Como é que era esse negócio de fechar, né? Uma empresa. E aí, conversando com ele, ele falou, ó... Ele me perguntava as coisas, eu respondia. Ele disse, ó, tu tens bastante conhecimento. Por que que tu não tenta, né? Toca, vai tocando um pouco mais, vê se isso não pega no tranco. E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu acho que a casa caiu pra mim. Eu realmente... Mais uma vez, eu era um cara protegido. Meu pai, a minha mãe... A casa ou a ficha? A ficha caiu, mas... É, a casa caiu no sentido de, cara, tu sai de uma situação que tu não tem contato com o mundo externo. Verdadeiramente. Sim, eu sei como é isso. O teu pai e tua mãe, eles te protegem, né? Tu não sabe o que é pagar um boleto. Apesar de não ser mais uma criança, eu ainda era uma criança. Eu até provoco isso nas pessoas e eu sou mal visto por falar isso, assim. Quanto mais tu protege o teu filho, mais doente ele vai ficar, assim. Porque... E a gente tem visto muito disso, né, Rafa? É muito difícil essa transição pra ele, né? Tu não tá o protegendo. Por mais amor que isso é assim, tu não tá protegendo. Tu tá destruindo o futuro dele, né? Tu tá criando... E as pessoas não gostam que eu falo isso, não criticam. Eu mando o direct quando escutam eu falar isso. Mas, assim, a criança precisa exercitar o estresse, né? Ela tem que saber se resolver, ela tem que comprar alguma coisa no mercado. A gente pegava o ônibus, né? Agora não acontece mais tanto, mas na época a gente pegava o ônibus. A molecada de 11, 12 anos ia pegar o ônibus. E aí foi essa grande situação. Agora é a situação que aconteceu. Cara, tive que botar a cara lá. E foi um momento muito complicado. Que foi um momento em que as pessoas viam esse parente nosso, que deu esse golpe no meu pai, como parente do meu pai. E aí essas pessoas iam lá dentro da loja cobrar o meu pai. Porque ele não deu um golpe só no meu pai. Ele deu um golpe no pai dele e numa caralhada de gente ao redor da região. E aí tu pensa, um cara que só fez o bem. O meu pai foi um cara que... Meu pai literalmente tirava roupa para dar para as pessoas. Tipo, cara, meu pai só fez o bem estar passando por aquilo. Então realmente foi algo muito, muito desconfortável para ele. E aí ele se afastou de certa forma da operação. Aí foi onde eu entrei. Tomei todos os socos que eu acho que é possível. Não que é possível tomar, mas... Eu sei cada um, de certa forma, como foi e como não foi. Onde eu estava, às vezes. E a gente começou a andar, começou a andar, começou a andar, começou a andar. Teve muito problema de maturidade, minha principalmente. De meio que... Da arrogância. De, ah, eu sei, eu sou jovem, eu sei de tudo. Sei. Eu sou... Isso, e o meu pai... Eu até brinco, eu olho para trás. Das 30 vezes que a gente discordou, ele estava certo. Sabe? Na época eu tinha... Na época eu dizia, não, e tu está errado. E é assim, agora é a internet, agora eu sou digital e tu não é. Sim. E muitas dessas coisas eu me arrependo até hoje. Mas foi assim que a gente começou a construir o nosso laboratório familiar e empresa. Tinha que falar alguma coisa. Ô, Rafa. É, quero. Eu vou usar uma palavra talvez dura, mas... É a percepção que chegou para mim. Mas a impressão que eu tenho é que tu deixaste de ser o filhinho de papai para assumir responsabilidades e assumir o negócio da família de uma vez por todas. É isso. Completamente, assim. Essa talvez... Hoje em dia a palavra filhinho de papai não aparece muito no vocabulário da galera. É uma coisa mais antiga. É verdade. Mas na nossa época... Na minha época, pelo menos. Em cada vogal e consoante construído é exatamente aí. Eu deixei de ser o menino filhinho de papai para ser o menino que tem que virar um homem velho, 20 anos, né? Tipo, esse cara velho não... As histórias que eu escuto sempre, puta, não, desde os 11 anos fazendo isso, não sei o que lá, mão na massa. E eu não tive. Até brinco, assim. Eu não tenho uma história para contar. Isso até é uma provocação que eu tinha, sei lá, até uns 10 anos atrás. Eu não tenho uma história para contar para o meu filho, né? O meu pai tem. Veio da roça. Morou no banheiro. Mas o três também, claro que tem. Todo mundo tem uma história. Hoje em dia eu percebo que eu tenho a minha, que eu não posso me comparar com o do meu pai, que... Exato. Me comparar com o Elon Musk. Não dá, entendeu? Mas cada um tem a sua. Então cada um tem a sua história. Então é exatamente, consegui se resumir. Eu deixei de ser filhinho de papai para ir para frente e fazer, junto com o meu pai, fazer as coisas mudarem e acontecer. E aí tu ficaste mais idona até quando? Porque hoje tu participas lá, mas não estás lá direto. Não, não. Aí eu fiquei... Aí o meu primeiro namoro com todo esse mundo aí de startup foi em 2009, ali. Eu fui atrás... Em 2005 eu fui atrás de implementar um software, eu contratei um desenvolvedor. Disse, cara, preciso botar isso aqui. Era feito no papel, num caderninho. Disse, cara, não preciso implementar tecnologia. Porque uma das coisas que eu e meu pai discordavam é que, como eu não gostava daquilo, essa é a verdade, não gosto, de certa forma ainda, eu disse, cara, dá para fazer isso aqui e dá para fazer outras coisas. Então dá para... Não. Sem o olho do dono não funciona. Falei, pai, dá. O Bradesco não tem. Desculpa falar o nome da marca aqui, mas o Bradesco não está. Não, pelo amor de Deus. O dono não está em todos os lugares. O Itaú não está me patrocinando ainda, não te preocupa. Pode falar, Bradesco. O Bradesco não está... O dono não está nas 400 agências do Bradesco, 4 mil agências do Bradesco, ele não está aí e ele vende dinheiro. Então alguma coisa ele faz bem feito. E aí fomos implementando tecnologia, processos. E aí em 2009 eu encontrei essa molecada que fazia software para a concessionária. Aí eu olhei assim, cara, esses meninos são muito mais inteligentes do que eu. Cara, eles têm uma inteligência, eles sabem disso, eles desenvolvem, eles vendem, eles conhecem por trás das concessionárias. E aí depois de um ano meio que namorando eles, um sócio estava saindo e eu disse, cara, eu compro. Me faz em 24 vezes essa parte do sócio, eu compro esse negócio. E aí foi. Aí foi o meu primeiro contato com esse mundo da tecnologia. Já foi em 2010, ali para 2011. Foi o primeiro contato com tecnologia. Aí saí, já consegui escapar um pouco da Isidoro. Peguei um carro, um Classic 1.0, nunca vou esquecer. E comecei a marcar no carro, adesivei no nome da empresa do lado. E a gente começou a rodar o sul do país aí, tentando vender software de concessionária em concessionária. Deu errado, não foi tão fácil assim no começo. Mas depois voltamos, voltamos à área comercial interna. E aí foi onde eu vi muito essa situação de vender sem estar presente, sem falar com outro ser humano. Isso lá em 2012, para mim, era uma coisa muito louca. Mas deu certo. E depois de cinco anos eu vendi essa operação, a minha parte da operação, por seis vezes o que eu investi. Aí eu falei, cara, que negócio incrível. Eu aprendi durante cinco ou seis anos, muito, com seres humanos incríveis. E ainda no final, aquilo ainda me trouxe um resultado financeiro muito legal. Então ali nasce um pouco da Israel e é onde eu comecei a, não só de tecnologia, mas comecei a ver esse mundo de ter sócios e através deles se multiplicar e aprender. Eu tenho hoje, até vou atualizar esse número, mas eu tenho mais de 34 sócios em 26 negócios diferentes. 14 eu codirijo e 12 são investimentos em startup. Então, até porque quando eu fico um dia inteiro sem responder um WhatsApp como hoje, foi praticamente isso, é porque realmente não é tão simples assim o meu dia a dia. Imagina administrar todos esses egos no fim das contas, porque todo mundo tem... suas características, suas particularidades e saber lidar com pessoas diferentes nesse nível de proximidade, porque querendo ou não é um casamento, como a gente fala, a partir do momento que tu tem sócios, tu tem um casamento praticamente. Então é um relacionamento que não é fácil e fluido. Claro, com alguns devem ser, mas outros também deve ser uma coisa mais complicadinha. Deixa eu passar rapidinho aqui nos comentários, Rafa, só para dar uma atenção aqui para o povo. Alisson Darunha, esses números são realmente impressionantes e de fato são, é muito bacana ver isso, as pessoas evoluírem e conseguirem reverter financeiramente o trabalho deles, é o que tu fizeste, é o que muita gente faz, não é, Rafa? Sim. O Marco está aqui, baita lembrança, Rafa, assumir as derrotas e seguir adiante o Marco Neuwin, sei lá como é que... Neuwin. Ainda vou perguntar para ele direitinho. Carlos Exagero. Carlos Exagero, é isso? Lembra dessa fase? Carlos Exagero está aqui. Está lembrando da fase. Cara, ele passou muito tempo comigo, cara, muito tempo lá na Isidore, ele realmente é uma prova viva do que aconteceu, das dificuldades, meu, Pancho, eu vivi de cheque especial, cara, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos. Cara, eu não sei se eu conseguiria. Pancho, eu cheguei a acordar numa segunda-feira com 200, 300 mil de cheque especial tomado e naquele dia, Pancho, iria entrar 200 ou 300 mil a mais de cheque e eu tinha que transformar carro em dinheiro para poder te abrir a conta. E assim, por mais louco que possa parecer, tu não transforma carro em dinheiro, tu não transforma quase nada em dinheiro quando tu precisa. Então, assim, cara, eu te confesso que eu tinha uma meta por um bom tempo na minha vida que era fechar a empresa. Eu achava, tu estava falando, eu te cortei, fala aí e depois eu falo sobre isso. Não, 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 o senhor estava comentando aqui, mas eu acho que tem que continuar, continua, pelo amor de Deus, que está boa essa história. É, e eu, por muito tempo a minha meta era só fechar a empresa, dizer, cara, um dia eu vou fechar esse negócio, porque aí eu vou poder pagar tudo e eu vou fechar e eu vou encontrar o meu propósito. E aí depois isso tudo mudou, mas, cara, por muito, acho que por quase 10 anos, assim, essa foi a minha vida de tapar buraco de cheque para frente, de compra de veículo, que eu precisava fazer essa transformação e precisava gerar receita, eu precisava ser muito rápido. eu trabalho segunda, segunda, desde 2008, vamos fazer, sei lá, meu cara, nem sei fazer mais conta, mas desde 2008, 2007 para 2008, eu trabalho segunda, 13 anos. Então tinha, eu precisava trabalhar de segunda-feira, não era nem uma questão de, não, precisava, porque durante o final de semana eu tratava as vendas para poder cobrir durante a segunda-feira. Então, cara, isso, assim, é um recado muito importante para as pessoas, né, cara, não é tão, não, parece, tem gente que adora um discurso de que é fofo, cara, foi só eu trabalhar um pouco e o negócio aconteceu. Mentira. E o dia que eu entrei no Bradesco, escuta o que eu vou te dizer. É. Preciso te falar isso, vou falar o nome aí. O dia que eu entrei no Bradesco e cancelei a minha conta, que eu disse que nunca mais eu ia ter conta naquele banco, porque aquele banco, quando eu precisei de uma operação, ele me colocou quatro produtos que, ao todo, davam mais de 12% de juros, né, aquele foi o dia que eu disse, cara, eu tô bem na vida, sabe, tipo, foi o dia que eu disse, cara, não, agora eu posso, eu tenho como escolher o que eu vou fazer na minha vida. Então, assim, isso é um recado muito forte para quem tá começando, porque todo mundo que eu conheço, não que eu conheço, mas todo mundo que tá entrando, geralmente, nesse mundo de empreender, ele sempre faz as contas do positivo. E isso funciona muito para sócio, assim. Vocês têm que fazer a conta se tudo der errado. Vocês estão dispostos a trabalhar dois ou três anos só para recuperar aquilo que vocês apostaram? Então, sei lá, fui um pouco filósofo aqui, mas eu acho que é importante essa minha jornada. Conselheiro matrimonial, diria eu. O Carlos Exagero, ele passou, ele passou uma boa parte desse perrengue aí do meu lado, ele trabalhava na época como operador do banco, tipo, em Santander, eu nem lembro, né, Carlos Exagero, mas, cara, foi uma época bem dura, assim. Tu conseguias dormir nessa época, Rafa? Cara, eu te confesso que dormir nunca foi um problemaço, mas, cara, passei algumas noites sem dormir e chorava, assim. É porque é muito engraçado isso, eu acho que a gente pode fazer um programete um dia sobre isso, não só contigo, mas com outras pessoas e com psicólogos, mas eu gosto de observar como as pessoas lidam com o dinheiro, a maneira com que o dinheiro entra na vida das pessoas. Algumas pessoas norteiam a vida com base nisso, outras não, alguma, é incrível, é muito diferente, assim, sabe, é muito louco, é muito louco, mas, enfim. O conceito de dinheiro é muito relativo a cada pessoa, né? Muito, muito, muito relativo. Ele e o meu pai não temos nenhuma, somos muito parecidos, cara, o negócio que nos move não tem absolutamente nada a ver com o dinheiro. A falta dele é um problema, né, pra nós, a gente não consegue, eu acho que consigo um pouco melhor, talvez, do que ele, mas a gente também tem esse aspecto, cara, não é o nosso norte, não é o nosso negócio, não é dinheiro, o nosso negócio é criar algo e aquilo trazer uma receita lá na frente e o tempo que vai dizer isso aí. Claro, é a consequência, né, é a consequência do trabalho. Em Sardanha, os vídeos que o Rafa está fazendo são os melhores, aí da Citonoli, psicóloga, até tem também, ó, falei psicólogo, quem sabe, né, se a gente pode falar sobre a relação das pessoas com dinheiro, né, estou concordando, diz ela, não sei exatamente em que momento que ela disse que está concordando, e eu, cara, eu me, eu me mato com esses comentários aqui, é, tu passa a palavra, diz a Ana Idalina, Ana Idalina Cunha, tem problemas pra ler esses comentários aqui. O Alisson, duas pessoas, tem várias aqui, o Marco também, o próprio Charles, cara, mas escuta a história do Ricardo Oribica, por favor, anota na sua agenda e escuta a história Tenho que conversar com ele, é verdade. Esse cara, esse é um alucinado doido. Eu achei que eu era a pessoa mais ligada no 300 que eu conhecia. Aí tu conhecesse o Ricardo. Ele me mandou um monte, cara, é um monte, cara. Ô, Rafa, deixa eu, a gente tem pouco tempo, porque essas lives só duram uma hora no Instagram, né, que saco isso. Então, nesses 15 minutos, agora a gente vai ter que falar nessa fase final agora aqui. Eu estava vendo ali, tu és CEO da Israel Capital, tu és Head de Startup do Fluxo. Acho lindo esses nomes. É Head de comunidade. Lindo, lindo. Eu ia comentar isso, cara, eu não tenho problema, eu não tenho muito problema com usar, adotar palavras de outros idiomas, mas às vezes eu acho que eu exagerei. Head, para mim, é uma palavra que acho que pegou pesado, mas o que faz um Head de comunidade do Instituto Gênio ou um Head de Startup do Bluesoft como tu és hoje, por exemplo? Eu vou falar sem absolutamente nenhum preconceito com aquilo que eu vou dizer, eu até peço para ti também não ter. Hoje eu me orgulho de cada uma palavrinha daquela, porque é realmente o que eu faço. Assim, na segunda-feira eu estava muito triste, muito triste, triste demais, porque... Segundo agora? Segundo agora. Cara, assim, derrotado. Conversei com dois caras que são pares meus naquilo que eu faço com relação ao Centro de Inovação e na terça-tarde, à noite, finalzinho, era umas oito e pouco que a gente teve uma reunião na Bluesoft e eu falei o mesmo, assim. Falei, cara, cansado de carregar o ecossistema nas costas, fazer uma porrada de evento, criar um monte de coisa e olhar para os lados e não ver ninguém, né? E tu está sozinho. Eu estou sendo, assim, um pouco desonesto com muita gente que ajuda pra caramba. Sim, imagina. Mas, cara, hoje eu me orgulho de falar que sim, sou rede de ecossistema, o que eu faço é conectar as pessoas, o que eu faço é tentar transformar a nossa região, que são 14 cidades que aquele centro de inovação fala em nome, e realmente, realmente criar um, o que a gente chama de ecossistema de inovação através do compartilhamento e ajuda. coisa que a nossa região é mato alto, né? As pessoas são muito vaidosas, elas têm uma dificuldade de vocalizar sua ignorância, dizendo, cara, eu não conheço disso, deixa eu ouvir mais um pouco. Sim. Então, eu tive que criar um monte de contornos para poder destituir essa vaidade e poder ser ouvido e poder ouvir. Então, eu criei live, eu fiz mais de 80, eu fiz podcast para poder conhecer as pessoas. E me orgulho, cara, com outros pares que tenho lá no centro de inovação, de entregar o centro de inovação com 100%, cara, sabe, de totalidade. Sabendo essa semana que chegou a ocupação total, né? Mais de 10 eventos que a gente já fez lá, cara. Então, agora, a gente está na pandemia ainda, então, tem eventos pequenos, pontuais, mas cara, é isso, sabe, é isso. Eu adoro fazer essa provocação, eu faço meu pitch lá com as empresas que bem conhecem a inovação, assim, eu chego, às vezes, lacrimejado, tanto verdade que eu vejo, né, que eu vejo. Cara, não existe nenhuma região que é tão foda quanto a gente. Desculpa a minha palavra, mas não existe. O Ricardo está aqui, o Manuel, cara, você, são gênios que a gente tem aqui, grandes empresas, a FURB, as academias que a gente tem aqui, se isso se juntasse, se a gente realmente parasse de ser vaidoso e compartilhasse, eu juro que não haveria, em lugar algum, na Terra, um lugar tão incrível e favorável como o nosso para ter. Os empreendedores aqui são os melhores do mundo. As empresas, cada metro quadrado tem empresas bilionárias, tem várias, de Timbó, Pomerode, Brumenau. É muito rica a nossa região. E as pessoas são. A gente abaixa a cabeça e faz. A gente não espera, a gente não olha pro lado. E se, o que a gente precisa é cada vez mais compartilhar isso, falar, vocalizar, que é o que eu tenho tentado construir. Cara, essa é a região que tu tem que morar. Ah, tem as melhores faculdades, tem as melhores empresas, 1.352 empresas de tecnologia ao nosso redor. Pra fazer um comparativo, tem só 100 padarias. Então, é uma cidade muito... Já teve mais. Panchô, só duas empresas de tecnologia esse ano vão ter 500 vagas abertas. Cara, qual é o lugar? Cara, é muita coisa. Só duas empresas, que são grandes, mas não são tão grandes, vão ter 500 vagas em aberto durante esse ano. Então, olha, a gente tem aqui realmente todos os ingredientes de ser muito... Eu sei que... Eu posso ser lunático em falar isso, mas a gente tem os ingredientes pra ser realmente a maior região da Terra. Eu tô botando o Vale do Silício, Israel, tô botando todo mundo no bolso, porque realmente a gente é muito foda. Enchente acontece aqui... Cara, a gente usa água da enchente pra limpar. A gente realmente é muito foda, cara. Então, falta só a gente se aproximar, parar de ter vergonha um do outro, né? Ser genuíno na proposta de ajudar. Cara, tô ajudando porque eu tenho... Acho que faz sentido te ajudar. E se isso acontecer, cara, a gente vai dominar a Terra. O Rafael ouço esse papo já há muito tempo. Não, não. Acho que é super necessário esse desabafo. Porque eu ouço isso há muito tempo. Na época que eu era assessor da CIB, por exemplo, eu já percebia esse potencial grande, gigantesco, porque tinha muita gente nova chegando, mas no fundo, no fundo, esse pessoal novo vinha com uma carga dos velhos, dos antigos, que tem essa coisa do preservacionismo, do ego, do... Sei lá, até... É complicado, né? É verdade, cara. A gente estava indo bem. Eu lembro que naquela época, nessa transição que eu fiz de assessor de imprensa da CIB pra colunista de economia e negócios do Santa, que foi como eu entrei no Santa, cara, eu convivia com muita gente legal e percebia que a coisa estava indo... Ou que tinha potencial, pelo menos, né? E naquela época, ninguém falava em Florianópolis. Absolutamente ninguém falava em Florianópolis. Não existia. Não existia. E hoje os caras dão de 10 a 0. Desculpa. Dão de 10 a 0, sabe? E é engraçado saber que mesmo a nova geração não foi capaz de integrar. E assim, né, Rafa? Nós temos um histórico de associativismo gigantesco. O que aconteceu? Sabe? Eu não consigo entender. Não consigo... E de fato, assim, sabe? Falando em associativismo, no começo eu pensei que era porque... Eu estava um pouco mais distante das associações empresariais do que eu estava, claro, quando eu era assessor e quando fui colunista de economia e negócios, mas eu tenho percebido que elas têm patinado ultimamente, sabe? Exatamente. Porque não está fluindo como deveria. Eles não estão se atualizando como deveria se atualizar. Eles não estão modernizando a dinâmica do trabalho do associativismo. Eu fui presidente de associação por dois mandatos e vice-presidente de federação. Sabe qual é o problema que essas associações... Geralmente, não vou generalizar porque acho que não faz sentido, mas geralmente não é genuíno. O interesse coletivo não é genuíno. Eu até brincava com um sócio meu que me acompanhava nessas reuniões de associação. Ele dizia, a gente vai resolver o problema de todos, desde que o problema de todos esteja relacionado ao meu problema, sabe? Então, eu acho que essa talvez é a maior dificuldade que existe no associativismo, existe naquilo que, de certa forma, eu estou fazendo, que é a parte do ecossistema, que é, beleza, eu até quero resolver o mundo, mas primeiro eu vou resolver os meus problemas e depois eu vou resolver o mundo. Mas daí a gente precisa achar, eu até brinco, eu quero montar os Avengers, achar aquelas pessoas que estão lá, o Pancho, que está lá, que é genuíno, que é gênio, que dá para conectar e a rede do Pancho com a rede do Rafael, com a rede de milhares que estão aqui, que vão ainda escutar isso aqui, é muito legal. Eu até brinco assim, o podcast é uma desculpa para mim convidar as pessoas fodas, desculpa de novo aqui, mas as pessoas incríveis para mim poder conhecer aquela história delas, porque é mais uma educação para mim, um aprendizado, do que para elas e estar vindo ali. Então, é isso que a gente precisa, sabe, Pancho? É isso, é se unir, cara. E dá, e dá muito, e dá muito certo. Pessoas que têm esse genuíno, se estiverem juntas, o resto vai vir, porque vai ser uma questão de orgulho de tu participar disso. Tu disseste que segunda-feira estava triste, deu vontade de desistir, Rafa? Completamente. Eu falei com todas as palavras isso, sentado no banco lá embaixo no Cib, com dois caras que eu sou apaixonado, sentei com eles, disse, cara, desculpa, não está mais fazendo sentido para mim, eu tenho outras empresas que eu preciso tocar, eu tenho sócios que eu estou desamparando, porque eu não tenho mais que as 18 horas por dia, então eu tenho sócio que eu estou desamparando e eu vou tocar as minhas coisas, porque é o que eu sei fazer, entendeu? E aí, nisso aconteceu naquela hora, eles ficaram chateados no começo, e aí depois eles falaram comigo, disseram, ah, não, faz um pouco de sentido estar falando, à noite, na terça-feira eu só falei a mesma coisa, e assim, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo em 43 anos, nunca, nunca tinha acontecido isso com 43 anos. A Dani, da PayTrack, me chamou lá no Hall, que é uma das startups que estão lá dentro, das 29 empresas que estão lá dentro, e aí ela me chamou no Hall, Rafael, estou com uns problemas aqui, eu preciso resolver contigo, eu falei, cara, assim, sabe quando tu não quer resolver problema de ninguém mais? Mas eu falei, não, Dani, vamos lá, vamos ver na quarta-feira, vamos lá, vamos ver o que tu tem pra fazer. Ah, 3h30, eu falei, Dani, eu respeito a minha agenda, eu não tenho condições, eu tô tão travado, que eu vou, entre a uma e a, eu não vou almoçar, entre a uma e a duas, eu vou falar contigo 10 minutos, porque as duas eu tinha uma reunião lá em cima do conselho. Daí ela falou, ah, cara, daí eu falei, Dani, me ajuda, eu tô querendo te ajudar, mas tu tem que me ajudar na tua agenda. Ah, então tá. Aí ela senta comigo lá, lá embaixo no Hall, eu não entendi por que no Hall, ela senta lá no Hall comigo, começa a falar dos problemas lá, não sei o que, não sei o que, e aí começou a juntar o prédio inteiro, desceu o prédio inteiro, daí eu falei, cara, ninguém me avisou, nem pra me avisar que tinha alguma coisa do bombeiro, eu fiquei pensando, né? Eu tava tão triste. Simulação de incêndio. É, eu disse, cara, nem pra me avisar, vocês me avisaram, fiquei pensando, né? Todo mundo aqui, aí ela levantou e começaram a fazer uma homenagem pra mim, você ia chorar que nem uma criança. E aí, realmente, aí aquela energia, sabe? Volta. Sim. Eu sei que a gente não tem que fazer isso a vida inteira, mas, cara, isso pra mim, assim, foi... Legítimo e genuíno, né? De quem tá lá, de quem tá lá trabalhando e percebeu provavelmente a tua, a tua fase de desânimo e pensou, porra, a gente não pode desanimar esse cara, não esse cara. Olha só, Elisângela Mais tá aqui com a gente, Rafa, a energia que transforma. Não, essa é sensacional, Elisângela é sensacional. Deixa eu fazer um convite rápido, né? Pra Fashion Lab, que acho que é a Fashion Lab que tá aqui, é que abriu na Amp, se eu não me engano, tá? Eu ainda não fui conhecer, se tudo der certo na semana que vem, eu vou lá tomar um café, que disseram que tem café lá, e é uma isca pra mim. Eu fiz um pouco do projeto O Rosto por Dia com pessoas que estavam no Fashion Lab, foi bem legal, biografia de pessoas que trabalhavam lá. E o Elisângela Mais, então, tá aqui também, o André Sedlacek, vulgo minhoca, diz aqui, convidado de primeira na entrevista com o Pancho, Fashion Lab respondeu aqui, ó, deixa eu ver, cadê Fashion Lab? Ô, meu Deus, opa, venham, diz aí, ó, eu vou junto, viu, Rafa? Fechou, fechou. Fechou contigo lá. Marcado. Quem mais tá aqui? Fashion Lab, se a galera se juntar, a gente domina o mundo, é bem isso mesmo. Marcelo Sardanha, Rafa está sendo o coração do CIB. Obrigado, cara, obrigado. É bem isso mesmo. O Neuion também tá aqui, ele, de novo, e conexões, o Rafa faz muito bem, exemplo disso é essa live com o Pancho, tá aqui, conectado com todo mundo. Cara, vai acabar o nosso tempo, eu não sei exatamente, vai aparecer pra mim aqui quando vai acabar, né? Vai, aparece em cima, um conômetro em cima. Posso falar da Elisângela, não? Pode, deve, pelo amor de Deus. A Elisângela, junto com o Charles, junto com o professor Udo, junto com outras pessoas que eu vou esquecer, né, obviamente, são as pessoas que idealizaram aquilo. Foram eles que foram estudar o projeto lá em Barcelona e que trouxeram, e assim, é até triste falar, pô, isso foi em 2012, 13, olha quanto tempo eles sonharam por isso ali, e o quanto eles foram ceifados dessa ideia, porque, pô, o mundo mudou, eles foram pra outra, né? Até a Elisângela, eu sempre brinco com ela, cara, volta, pelo amor de Deus, eu preciso de ti, eu preciso de ti. E, assim, é até duro, né? O quão público, às vezes, faz isso com a gente, né? Ele é um... Ele massacra a gente, ele deixa a gente esperando por anos e anos e anos uma coisa incrível que eles idealizaram lá atrás. É verdade. A Elisângela tá dizendo aqui, deixa eu ver aqui mais... Fashion Lab, cara, o CIB tá incrível. O CIB é o Centro de Inovação de Lumenau, pra quem não sabe, conheci essa semana e já queria ficar lá. Parabéns, galera. Aliás, eu tenho que voltar, a última vez que eu te vi lá tava vazio, não tinha sido inaugurado ainda. Vai lá agora, tu vai ver. É, tem que ir lá. Elisângela, pancho, alegria, e vem você agitando a galera. Pois é, acho que eu vou ter que fazer mais disso. Eu gosto disso também. Gosto de agitar o pessoal. Tu vai sair daqui, tu vai ver que, meu, já é uma... Sabe, esse contato entre eu e você, e eu tinha isso, pô, parei as lives do Instagram, tenho que voltar, mas, cara, é muito gostoso. Tu sai, assim, com vontade de quebrar alguma coisa. É, verdade. É, eu acho legal. E um vai alimentando o outro e o pessoal vai comentando mais ainda, né? Alex Cardoso de Oliveira. Rafa sempre pensou fora da caixa. Parabéns, meu amigo. Manuel Blue, na moral, teria que ter uma placa lá. Provavelmente tá falando do CIB e do Rafael Silva. É, uma placa de agradecimento. Manuel, eu vou mandar um pix pra ti também, cara. Mais um aí, valeu. Juliana Calavieira, Pancho e Rafa, adoram o conteúdo de vocês, obrigado. Puxa vida, obrigado a você, Juliana. Muito legal. Ricardo Oribica, bá, foda, Rafa. O Ricardo estava aqui comentando também, monstro. Ah, o Ricardo é muito cara. Ele é uma figuraça, eu gosto muito dele. Sou um low-core-coaholic, diz ele. Ele é, cara. Rafa é o cara. O Ricardo, pra quem não sabe, é dono da Transpotec ali na Via Expressa, né? Também, a história dele é muito, muito massa. Ah, eu vou chamar ele pra conversar. E ele tem os registros. Ei, ele tem os registros, cara. Pede pra ele trazer pra tua live aqui os registros dele, cara. Ele tem o guardanapo, que ele assinou o contrato. Cara, é muito... Cara, que bacana. A gente tem que ir lá na Transpotec, tu sai lá com uma energia muito legal. Que bacana. Carlos Exagerado, vocês são muito gente fina. Quem mais tá aqui? Manoel BNU, será que a gente desenrola um business? Já desenrolou, eu acho, né? Fechou, fechou. Ele que me avisou essa naba. Ele disse que era o seu sócio. Fechou, agora. Enfim, tem bastante comentário aqui, gente. Agradeço a todos pela participação. Espero que a gente tenha passado alguma mensagem pra vocês. Eu recebi várias hoje, tanto do Rafa quanto de vocês comentando. Obrigado, Manjo. Muito bom, Rafa. Te ouvir pela energia que tu tens. A gente acompanha isso na rede social. Tu consegue passar isso na rede social. Que legal. Prova disso é a ascensão, né? Ou seja, a quantidade de gente que tá te seguindo. E lógico, tá te seguindo pra absorver todo esse conteúdo, né? Não tenho dúvida. Então, é muito bacana conversar contigo sempre. Tu já tá convidado pro podcast, tá? Já te... Opa, vamos, vamos. Nem diz não. Não, não, não diga. Tu acha que eu vou negar a conversa, rapaz? Tá louco? Fui lá com o Rodrigo no Sapienscast também. Enfim, tem. Vamos conversar. Vamos falar do Sapienscast, cara. Por favor. Pessoal, no Instagram, o Sapienscast, o podcast do Rodrigo Roberto, muito legal. Vai no YouTube, se conecta lá no Instagram com ele. Cara, o menino é muito genial. Ele tá trazendo gente muito, muito, muito incrível. O Sapienscast no Instagram, Sapienscast no YouTube, Rodrigo Roberto. Desculpa atrapalhar aí, fazer propaganda. Não, mas tinha que fazer mesmo, porque eu já falei pro Rodrigo. Ele tá fazendo um trabalho sensacional. Ele tá criando um arquivo histórico da cidade, de certa forma. Porque as pessoas estão lá contando a história das vidas delas. Verdade. E, cara, e assim, muito já foi feito nesse sentido. Eu lembro que no Sesc Centenário de Blumenau, 150 anos de Blumenau, uma equipe de história, comandada pela Cristina Ferreira, se eu não me engano, lá da FUB, fez, gravou relatos de moradores antigos da cidade, principalmente, de como era a vida delas naquela época, décadas atrás, no caso. Só que isso tá guardado em algum lugar. Ah, tá inacessível pras pessoas, sabe? Ou se tá acessível, tá mal divulgado. Enfim. E o Rodrigo tá fazendo isso, e a gente pode acompanhar em tempo real, e fazer perguntas, e interagir. E isso vai ficar registrado, é muito bacana isso. Eu preciso fazer uma provocação, que eu tenho feito pra quase todo mundo, que eu tenho falado pra ir pro digital, pra poder se comunicar aqui. A gente, nós somos a única geração, né? Uma das únicas gerações, que vão ser vistos pelos nossos tataranetos, de forma mais real, né? Os nossos bisnetos vão dizer, ó, esse aqui era teu tataranávô, dá uma olhada aqui, esse era um vídeo que ele fazia no negócio chamado TikTok. Zilhões de vídeos, né? Olha que legal, a gente pode produzir algo pra as nossas gerações, né? Mesmo que as nossas, às vezes não as gerações dos outros, mas as nossas gerações verem lá na frente. E eu brinco, cara, se nada te mover, pelo menos isso devia te mover a trabalhar em cima do digital. Um abraço, Pai. É verdade. No fundo do meu coração. Que vergonha, que vergonha dizer que meu avô fazia dublagem no TikTok, já imaginou? Vergonha é nada, pra alegrar a vida das pessoas, por favor, gente. Vergonha é nenhuma. Aquilo lá é uma loucura, acho que ainda vai ter uma serventia esse TikTok. Ainda não consegui descobrir qual, mas vai ter. Vai ter. E tem agora o Clubhouse, é isso? Esse eu não conheço ainda, porque eu não sou usuário de Apple, mas enfim. Não, o TikTok toca um pouco mais de alegria, né? O Instagram, ele tava começando a se fixar muito, né? Se travar um pouco. TikTok traz um pouquinho mais de alegria. E aí, claro, tem que achar uma forma de usar ou não. Eu tento encontrar um pouco desse meu jeitinho ali. Tentar traduzir um pouco do TikTok em cima daquilo que eu faço. E eu uso ele pra editar. Então, pra mim, é muito forte, assim. Eu uso ele pra fazer edição de vídeo. Então, eu edito ali e jogo. No Instagram. Entendi. Eu tenho visto algumas experiências interessantes com jornalismo também no TikTok. Acho que pode resolver alguma coisa. Pelo menos ajudar a alimentar esse pessoal que, aparentemente, é um pouco mais alienado com conteúdo importante, né? E não só isso. O que acontece, essas mídias mais tradicionais, como o Facebook e o Instagram, eles paralisaram. Eles não te dão mais audiência. Eles não querem mais saber de te dar gratuidade em audiência. Sim. Então, esses outros redes sociais paliativas e novas, eles te abrem um espaço muito grande. Eu ainda falo muito e digo, e vou dizer ainda, acho que por um bom tempo, usem o LinkedIn. O LinkedIn parece ser uma coisa que nem todos usam, mas tem muita gente lá de bom gabarito, muito altamente acessível, né? Que você não conseguiria encontrar nunca. É verdade. Eu vou ter que ir, que eu vou entrar em quatro minutos aqui numa reuniãozinha. Obrigado de novo, Rafael. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu vou dar um jeito de colocar esse vídeo depois também no YouTube, no Facebook e nos outros meios, para o pessoal poder assistir também, que foi muito bom. Gente, fiquem ligados em arroba punch com BR para saber quem vai ser o próximo entrevistado da semana que vem. Estou negociando com alguém, mas ainda não confirmei. Assim que eu estiver, eu vou divulgar lá. E acessem arroba real Rafa Silva também, para absorver o conteúdo desse cara, que realmente é muito bom. Valeu, Punch. Um abraço. Obrigado, Rafa. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.